Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistado o professor universitário e pesquisador, o Dair Marques da Silva, e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. O Dair, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Boa tarde, Anderson. É uma alegria e uma honra mesmo estar aqui no seu programa. Professor Dair, a sua vinda aqui, ela é, claro, pautada por uma série de assuntos, porém, o que nós, o assunto, que base que nós anunciamos foi o afroempreendedorismo, inclusive, que nós noticiamos aqui no portal SB Notícias. E eu queria começar a nossa conversa a partir deste parâmetro. É, hoje, há muitas iniciativas no Brasil, nessa linha do afroempreendedorismo e números que são realmente muito relevantes na casa aí de 50% das iniciativas do ponto de vista do empreendedorismo, porém, o faturamento dessas iniciativas não estão andando num paralelo em relação a outras iniciativas. Então, nesse aspecto, eu gostaria muito que o senhor comentasse esses dados e os motivos que levam essas ações a não terem um resultado tão relevante no que diz respeito ao faturamento. Bom, Anderson, primeiro nós precisamos contextualizar a história do Brasil. Nossa história acabou por privilegiar, durante o seu percurso, uma fatia da população, principalmente desde os tempos coloniais, os fazendeiros, depois, posteriormente, os migrantes, para que eles fossem proprietários de terra. E essa propriedade de terra que essa fatia da população teve, alavancou todo um processo de industrialização e crescimento econômico. A população negra acabou ficando sem essa propriedade de terra, o que os dificultou a entrar nas escolas, por exemplo, a ser proprietários de outros empreendimentos. Mas, eles sempre foram empreendedores. Aí, nós chamamos os afro-brasileiros, uma fatia da população de maior produção empreendedora no Brasil hoje. E aí, nesse sentido, quando você traz esses dados históricos, e aí eu queria que, inclusive, que o senhor fizesse um exercício de olhar para o futuro. Diante desses números aqui que a gente apresentou, quais são as suas perspectivas, professor? Isso tende a aumentar em número e em faturamento? Ah, sim, Anderson. Há um fenômeno muito interessante no Brasil hoje, sociológico e econômico, que está nesta fatia da população, inclusive por conta da conjuntura atual, vamos dizer assim, desmotivada com a empregabilidade, criando seus próprios negócios. Como disse você, o IBGE, em uma série de indicadores, já aponta que, de 50 milhões de empreendedores que temos no Brasil hoje, 26 milhões, acima de 50%, são afrodescendentes. 26 milhões de empreendedores. É óbvio que essa camada de empreendedores está na base da economia. Então, são os donos de borracharia, os cabeleireiros, os construtores de casa, são os mestres de obra pedreiros, e aí por vai, criando uma cadeia muito sólida na base econômica da sociedade. Mas, como você já aventou, e as mídias já estão fazendo isso, as outras TVs de massa, Globo, SBT, Record, já fizeram excelentes reportagens sobre o crescimento na camada socioeconômica dessa comunidade. Então, começamos a ter uma classe média, média alta, de negros e negras, e aí tem toda uma variabilidade, com ascensão social significativa, sendo agora proprietários de restaurantes, de pequenas empresas, de agências de negócios, agências de turismo, bancos e digitais, inclusive, já criados por afrodescendentes. E essa camada começa a possuir uma influência social maior na nossa sociedade, economicamente falando. Professor, agora, o senhor que estuda esse fenômeno, há algumas características que são realmente identificadas nesse tipo de empreendedorismo, que você só enxerga nessa formatação, no afroempreendedorismo? Ah, com certeza, há uma inovação. Talvez, por aí, nós podemos falar que há uma dificuldade desse perfil afroempreendedor se identificar com o capitalismo selvagem. Na verdade, ele se identifica com uma filosofia africana, que o Mandela muito gostava, que ele resume na palavra Ubuntu. Ubuntu significa, eu existo se você existir, eu só cresço se você crescer, eu só me sinto bem se você se sentir bem. Migrando esse raciocínio para o capital, para a economia, esse grupo afroempreendedor se identifica muito o que nós chamamos de economia colaborativa, diferente da economia solidária, que a economia solidária, ela trabalha muito o artesanato, esse perfil da renda mínima. O que nós chamamos hoje de economia colaborativa é, se eu vou ter uma loja de produtos, eu vou procurar outros parceiros com a minha identidade, vamos lá, eu vou criar uma padaria, eu vou procurar um afroempreendedor que me venda trigo, eu vou procurar uma afroempreendedora que faça o pão para mim, uma outra que faça o biscoito, há uma colaboração, para que essa economia gire entre as pessoas que têm essa mesma identidade. importante, porque eu quero enriquecer, mas eu quero que o outro enriqueça também, e eu vou ajudar o outro a enriquecer, inclusive às vezes pagando cursos para eles, dando bolsas de estudos, isso é muito natural, um tio tem uma empresa melhor e paga uma bolsa de estudos para o sobrinho e vice-versa, ou procura arranjar um emprego enquanto ele não vai para o mundo da empregabilidade. Então nós chamamos essa relação de economia colaborativa. Uma curiosidade, nos EUA eles chamam isso de black money, que não é o black friday, como a gente está acostumado, não é um desconto, black money é o dinheiro que circula entre os afro-americanos, eles fazem isso muito fortemente. Se eu preciso de um médico, eu procuro um médico primeiro na minha relação, se eu não encontrar, eu vou em outro, eu quero comprar um produto, se eu não tenho uma loja de um afro-empreendedor, eu vou nela, se eu não encontrar, eu vou em outro. Não significa exclusão, não é racismo às avessas, não é preconceito às avessas, é o fortalecimento dessa comunidade. É claro, porque como que eu vou sair da pobreza? Se eu fortalecer aquela pessoa, ser empreendedora, ela vai melhorar de vida, vai ter o seu negócio e aí naturalmente a sociedade inteira ganha. Esse é o raciocínio. Professor, o senhor nos convida a pensar, aprofundar um pouco essa questão e aí eu queria que o senhor desenvolvesse uma reflexão sobre a ótica de dois elementos que o senhor traz. A primeira é o número de iniciativas afro-empreendedoras, que a gente citou aqui, está aí na casa dos 50%. E o segundo é o elemento colaborativo. Esses dois elementos juntos podem mudar a configuração da economia brasileira nos próximos anos? Eu não posso afirmar para você do ponto de vista científico, estatístico, dessa forma, mas os meus estudos, as minhas leituras, levam a crer que teremos nos próximos anos uma mudança significativa do perfil econômico brasileiro. Porque essa fatia populacional, que sempre esteve à margem dos negócios e da economia ativa, está entrando e entrando pesadamente, entrando aos milhares mensalmente. É isso que falam os números. São milhares e milhares de pessoas empreendedoras aprendendo a ser empreendedora e a fazer negócios. E tende a nos próximos anos, somada a importância das cotas educacionais, que já pode-se dizer que entre 60 a 80 mil estudantes afrodescendentes entram por ano nas universidades. Imagine isso daqui 3, 4 anos com esses formandos todos, tendo a sua clínica médica, a sua clínica de ontodontologia, a sua clínica de psicólogo, tendo o seu negócio de tecnologia, muitos estão entrando nessa área de computação, esses jovens produzindo games, produzindo aplicativos e crescendo economicamente, o quão isso vai influenciar as próximas gerações. Não é uma alteração assim, do dia para a noite, mas teremos uma alteração significativa em todos os ambientes sociais, com certeza. Professor, antes até da gente falar um pouquinho sobre o seu projeto, o Atras da Geocultura da África, que a gente vai inclusive mostrar um vídeo, ainda na linha anterior, eu gostaria muito de saber, nós estamos falando de mudanças do ponto de vista econômico. Agora eu gostaria de fazer uma provocação, do ponto de vista da autoestima, como as mudanças econômicas financeiras poderão refletir nesta área da vida humana? Ah, isto é muito forte, muito bem colocado, Anderson, assim, essa reflexão. Se você se sente fragilizado economicamente, as outras fragilidades se sobrepõem. Então, você vai para uma atividade escolar e você não tem toda a vestimenta necessária, todo o material escolar que o outro possui. Se você vai para um shopping center e não tem recursos para fazer, de repente, uma compra simples, ou assistir um filme à sua disposição, ou fazer uma alimentação, e você vê as outras pessoas com esse poder aquisitivo, que é o poder econômico, você se sente fragilizado, então a tua autoestima cai bastante. A partir do momento que você tem essa postura empreendedora, que empreendedor não é só ter um negócio, você tem uma iniciativa, uma autoestima elevada, todas as outras coisas se sobrepõem. Existe no Brasil hoje uma rede de apoio muito intensa, que é interessante. É isso que o telespectador quiser pesquisar. Existe a Rede Brasil Afroempreendedora, Reafro, você pode procurar nos sites. Existe a Feira Preta da Adriana, que já ultrapassa, acho que se não me engano, 30 mil pessoas frequentando. Isso eu já vi. Em Campinas, existe uma outra feira também, com esse mesmo perfil que o Marcos, que coordena, que é na Estação Cultura da Cidade. Existe o movimento Black Money, da Nina. Então, nós temos uma agência de turismo muito interessante, chamada Diáspora Black. Há uma centena de iniciativas, que todas elas, quando você as observa, você se espelha, se identifica, fala, se eles podem, eu também posso, eu vou nessa direção e vou aperfeiçoar-me. Vou estudar, vou fazer cursos, vou aprender a ser empreendedor, vou aprender uma língua estrangeira para fazer essas relações, vou me aproximar de países africanos, que depois nós vamos falar, porque tem coisas muito bonitas e potentes nos países africanos. E com essa autoestima sendo gradativamente elevada, e isso também impacta positivamente na sociedade brasileira como um todo. Na verdade, essa seria a próxima pergunta, depois, observando o teu discurso. Hoje, nós temos aí 80% dos crimes relacionados a afrodescendentes são pautados no racismo. Com todos esses contextos, com todas essas mudanças que poderão existir por conta da economia, isso também tende a diminuir. Sem dúvida, eu estava conversando na semana passada com um advogado que defende essas causas junto da OAB, em Campinas, e ele me comentava sobre o perfil que é ensinado aos policiais, e esse perfil, na verdade, tem uma sequência histórica da população, de qual é a fisionomia de um meliante. Então, a tendência de você, muitas vezes, hoje, olhar uma pessoa que está usando uma bermuda, uma camiseta mais simples, e tem um perfil negro ou empobrecido, você atravessa a rua, ou o policial vai olhar e vai pará-lo. E já aconteceu vários casos, assim, de ter três estudantes vindo da escola, o policial para, revista o negro e não revista os dois brancos que estão do lado. E, muitas vezes, em roupos que a gente vê, em bancos, por exemplo, a pessoa entra de terno, o ladrão, e é branco, e a própria segurança tem uma percepção de que ele não é o assaltante, e é justamente ele o assaltante. Então, existe uma estigmatização social, que nós temos que derrubar no Brasil isso. Se não derrubarmos por conta da legislação, por conta dos movimentos sociais e dos esforços de todos aqueles, principalmente os cristãos, e todos aqueles que possuem um engajamento social, nas religiões matriz africana, tem feito muito esse esforço de mostrar para a sociedade que existe valor dentro das pessoas, e que nós não podemos olhar só para o exterior delas. Elas têm um valor interior muito grande, sabe, Anderson? Sim, sim. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta falando sobre o projeto Atlas da Geocultura da África com o professor Odaí. Um minutinho só. O recado hoje é para você, empresário, microempresário, profissional liberal e microempreendedor individual. O nosso convite é para que você participe do ciclo de formação da Rádio Brasil, do portal SB Notícias e da TV SB Notícias, que acontecerá no próximo dia 19 de fevereiro, às 8 horas da manhã, na Faculdade Santa Bárbara. O evento será constituído de duas palestras. A primeira com a coach Renata Laço e a segunda com o professor José Fernando Correia Fonseca. Para se inscrever neste evento, você deve acessar o link que está na descrição deste vídeo. A entrada será um quilo de feijão que será doado ao Asilo São Vicente de Paula, aqui de Santa Bárbara, e será recebido no dia das palestras do ciclo de formação. Então, nós aguardamos você para receber conhecimento e compartilhar solidariedade. Aguardo você lá, um forte abraço e até mais! O link para a inscrição do ciclo de formação está na descrição desta transmissão. Então, se você se interessou, faça lá a sua inscrição e nos encontraremos amanhã na Faculdade Santa Bárbara. Professor, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco desse projeto Atras da Geocultura da África. Primeiro, o que é exatamente o projeto e o que te motivou a desenvolver? Exatamente. Este é um livro totalmente inovador, apesar do termo Atlas já estar tradicional na nossa comunidade, mas o que nos motivou foi uma série de encontros e diálogos com professores, estudantes, lideranças, uma série de membros da sociedade que há muitos anos vem comentando sobre a carência de informações sobre os países africanos. Primeiro que, às vezes, a gente fala África, dá a impressão que é um país, como o Brasil, e é um continente. É um continente. São 54 países. Exatamente. Insulares e continentais. Praticamente o dobro do número de países que nós temos na América Latina. Então, nós temos ali, mais que o dobro, aliás, nós temos um volume de culturas, de línguas, de formatos de economia, de perfis e de riquezas que é impressionante e é totalmente desconhecido tanto no material didático brasileiro quanto na mídia tradicional, que muito pouco passa sobre os países africanos. Nos diálogos, por exemplo, eu faço uma brincadeira com as pessoas e falo assim, cite sete nomes de países africanos. Os melhores chegam em cinco nomes. E são 50. E nós temos uma herança africana no Brasil que é impressionante, Anderson. Nós temos aí 50% da população brasileira afrodescendente. São 120, 130 milhões de brasileiros. Então, nós temos uma identidade, eu falo assim, existe uma disrupção. Não é só o oceano que nos prepara, a cultura também tem nos separado. Apesar que a cultura cotidiana, nós temos uma herança muito forte na cultura cotidiana, não na alimentação com a feijoada, com toda a nossa característica, os nossos músicos, no esporte, muitos detalhes, mas a nossa relação com os países africanos é muito tênue. maravilha. Eu vou, inclusive, pedir para o meu diretor colocar o vídeo de divulgação desse projeto. Josué. Gostaria de receber informações qualificadas sobre a África. Eu tenho participado de muitos workshops, oficinas, cursos, palestras, com professores, estudantes, agentes comunitários, agentes sociais, empreendedores, lideranças, e uma percepção, sempre se fez presente, de que poucas informações nós temos tidos no Brasil sobre a África. As informações que sempre nos chegam de lá, principalmente pelas noticiárias e mídias tradicionais, são sobre as tragédias econômicas e sociais, sobre os problemas ecológicos e climáticos, e muito pouco nos é informado sobre o crescimento e o desenvolvimento dos países africanos. Surpreendentemente, quando eu falava de outras notícias da África, como o caso do Marrocos, por exemplo, que acabou de lançar um famoso trem-bala entre Casablanca e Marraquete, totalmente moderno, suntuoso, ou sobre Angola, que acaba de lançar um satélite de comunicação, ou mesmo que eles fizeram um cabo de fibra ótica entre a sua capital Luanda e Fortaleza, ligando Angola e Brasil com novas tecnologias, ou outra informação, como o caso de Gana, que com as suas universidades e cursos sobre inteligência artificial, atraíram os laboratórios da Google e do Facebook, instalados em sua capital, Acra. E outra informação curiosa sobre Gabarone, capital de Botsuana, que possui uma das mais lindas cidades em África, com prédios suntuosos e totalmente modernos, o público sempre ficava surpreso. Então, isso nos motivou a criar esse projeto, a oferecer centenas de informações atualíssimas a você. Essas notícias e centenas de outras informações, você pode obter na publicação que nós estamos lançando, o livro Atlas Geocultural da África. Você gostaria de conhecer essa nova África, bonita, pujante, moderna? Faço um convite para você. Reserve o exemplar do livro Atlas Geocultural da África. Participe deste projeto. Muito bem, professor. Parabéns pela iniciativa e eu quero aproveitar que a gente acabou de verificar o vídeo. Vou fazer, na verdade, uma afirmação que eu já tenho enquanto verdade absoluta porque eu já estive na África, mas eu queria ouvir do senhor. A África é um poço de riqueza material, existencial e espiritual? Com certeza, com certeza. inclusive não seríamos brasileiros no formato que nós somos hoje se não fossem os africanos. Essa é uma afirmação que por vezes parece forte porque nós temos uma tendência a uma relação nossa muito mais europeia ou hoje culturalmente por causa da mídia com a indústria cultural norte-americana, mas a matriz brasileira é fortemente africana. e uma das coisas fortes da cultura africana é a valorização da família. E a família para eles é uma família estendida. Um primo, sobrinho, tio é a mesma família. Se morre o pai, os jovens e as crianças são adotadas como filhos pelo tio. não é uma adoção artificial, é uma adoção filosófica mesmo. Eles são verdadeiramente filhos. E as matriarcas, os patriarcas, os anciões são venerados como fontes de sabedoria. Dificilmente você toma uma decisão sem uma consulta ao mais velho. Essa cultura que talvez esteja se perdendo um pouco nessa matriz atual das redes sociais, essa coisa muito tecnológica, mas no passado recente o Brasil era muito fortemente marcado pelas famílias. Esse querer morar junto, um tio morando do lado do irmão, as casas principalmente meio rural, todos morando perto. Essa é uma matriz africana que o Brasil possui. E essa riqueza está a glória e interessante do ponto de vista econômico aflorando. Como falava no vídeo, poucas pessoas sabem da capital de Botsuana que é Gabarone, que é uma das mais lindas cidades de África. Nigéria e África do Sul são países que estão crescendo a taxas de 6% a 8% ao ano. Enquanto o Brasil patina no 1%, eles estão há vários anos crescendo a 8%. Acho que das 15 economias do mundo que mais crescem hoje, 8% são africanas. Então, eles estão construindo cidades de um ano para o outro, siderúrgicas, aeroportos internacionais, hotéis de 5 estrelas, cidades com uma urbanicidade impressionante e a África vai ser, está se transformando num grande polo de produção econômica e de consumo mundial. Professor, voltando agora ao primeiro bloco, esse crescimento exponencial de alguns países da África, do ponto de vista do professor que estuda, está pautado na economia colaborativa que o professor citou no primeiro bloco? Ah, muito fortemente, muito fortemente. Existem uma construção de identidade nacional entre esses países africanos, de uma colaboração entre esses países, entre bancos e economias, que está aflorando de uma forma, eles precisavam somente de um aporte de recursos. E aí vai um pouco a crítica dos países, principalmente os europeus que os colonizaram, que seguraram muito o crescimento africano. Hoje, por elogio, a economia chinesa está estupendamente grande e, se não me engano, investiu nos últimos anos mais de 20 bilhões de dólares em África, em troco de matéria-prima, mas ela está ajudando a África a construir uma grandeza econômica assustadora. É impressionante. Você deixa de ir um ano, dois anos numa cidade, principalmente as capitais, você chega a uma transformação estupenda. Então, é claro, há pontos de fragilidade, há pontos de dificuldade econômica, mas eles estão num caminho de superação dos mais espetaculares no mundo moderno. Professor, eu queria também aproveitar essa oportunidade e ouvi-lo. Do ponto de vista da espiritualidade africana, a gente vindo a ver alguns problemas do ponto de vista do preconceito. Eu gostaria muito de saber do senhor que estuda essa temática. Há grandes chances de nós também evoluirmos nesse aspecto? Ah, é claro. Eu sinto que há uma necessidade de nós diminuirmos o nosso preconceito interior, abrirmos o nosso olhar e o nosso relacionamento para o outro. E para o outro não é só com relação à questão da temática africana. Até porque há uma visão às vezes distorcida. as religiões de matriz africana brasileiras são brasileiras, não são africanas. A matriz é africana no sentido de ter vínculos, referências a mitologias ou a como que eu falo assim? Referências espirituais diferenciadas, mas lá não é maioria. Inclusive, nós temos países de maioria muçulmana, por exemplo, no norte da África é muito grande. Aliás, nós esquecemos que Egito, Marrocos, são países africanos e às vezes a gente acha que não. E são extremamente... No sul, nós temos países com força católica muito intensa e países já com uma penetração de evangélicos também bem intensa, entre outras vertentes grandes. Na África do Sul, os indianos são muito fortes. então a gente acaba colocando tudo num saco, num balde, misturando, achando que é uma coisa pequena e você possui lá centenas de etnias, centenas de formas religiosas de pensar, centenas de formas de ver o mundo. A África é uma miríade de culturas. O professor acredita que a África também chegaria a ser um sinônimo de multiculturalismo? Não é que chegaria, já é. Já é sinônimo de multiculturalismo. O Brasil também. Nós somos no mundo, qualquer país do mundo que olha para o Brasil, olha como um país plural, multicultural, multiétnico, como também os africanos se enxergam. Então, existe uma relação de irmandade muito gostosa. Às vezes que eu fui em África, eles me chamavam quase que como irmão, era uma relação de identidade, a cordialidade do brasileiro tem muito da cordialidade africana de receber bem as pessoas, de acolher, as trazer para casa, trazer para almoçar e jantar juntos, coisa que não é tão comum nos países do norte, principalmente o chamado norte-ocidente, que às vezes é uma economia, uma cultura mais árida, de relações distanciadas, às vezes até não se abraçam, enquanto que os africanos não só se abraçam, mas como fazem festa quando chega uma pessoa próxima, basta você se demonstrar uma pessoa ética que você é muito bem acolhido. Por isso, Anderson, o livro, o livro ele é fundamental de apoio não só aos professores, todo jovem que quer ter um olhar mais ampliado com relação ao mundo vai ter nesse Atlas esta visão de todos esses 54 países e principalmente não falando das coisas ruins daqueles países. Você mexe no Google vai falar de doenças como falei no vídeo, problemas ecológicos, climáticos, problemas de guerras e pouco se fala dos satélites que eles estão lançando, dos trens que eles estão lançando, dos indústrias automobilísticas que eles estão lançando, indústrias tecnológicas, existem centenas de universidades de ponta nos países africanos e que nós podemos fazer uma relação hoje, devemos no Brasil fazer uma relação mais intensa, devemos acelerar esse processo e é isso que eu quero colaborar. agora é em relação a contatos, qual é o contato que os interessados podem acessar para ter acesso ao conteúdo do livro ou propriamente o livro? Ah, então, esse livro agora deve ser lançado em abril, ele está numa campanha de crowdfunding, para quem não conhece se chama Multidão de Apoios, é uma campanha muito legal de aplicativos de internet, você pode pesquisar sobre isso que vale a pena para os projetos que você esteja interessado em fazer, mas o site africatual.com.br é o nosso ponto de encontro, lá você tem um link para contatos, tem toda essa resenha e pode nos encontrar e apoiar esse projeto, inclusive, Andres, peço já de antemão apoio aqui da rede para esse projeto, divulgando mais intensamente e você que está nos assistindo, se quiser ampliar essa autoestima dessa garotada e contribuir para essas relações entre o Brasil e a África, contribua com esse projeto. É simbólico, mas é fundamental e importante para a conjuntura atual que o Brasil vive. Maravilha. Professor, conversar com o senhor é sempre uma riqueza e o tempo, no meu ponto de vista, passa muito mais rápido do que eu gostaria e eu gostaria muito que o senhor fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. o SB Notícias está de parabéns pela iniciativa, por esse programa, tenho acompanhado algumas entrevistas, o Brasil precisa muito, Anderson, desse tipo de relacionamento, a valorização hoje das mídias pelo celular, pela internet, acabam, às vezes, centralizando nossos esforços para uma relação muito mais individual e o que eu gostaria mais era de deixar essa reflexão para a comunidade e fica o meu elogio a você pela iniciativa e pelo programa. Obrigado. Professor Oder Marques, mais uma vez, grato pela presença e volte sempre, viu? Obrigado, estaremos sempre que possível convidados. maravilha. Você acabou de ouvir e assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.